A CIDADE NO BRASIL 7 Passos para Mudar a Sua Vida E você vai poder acompanhar em direto Através das minhas páginas no Facebook e no Instagram Num evento que vai ser visto em todas as partes do mundo Ah, pois é, pois é, não faço por menos E conto consigo desse lado E neste livro abordo temas que preocupam as pessoas Em qualquer idade Como por exemplo as relações familiares Quem é que não teve? Ou já conhece alguém Que não tenha problemas com pais, irmãos, família É verdade ou não é? Todos nós conhecemos alguém que passa por esses problemas Ou muitas vezes nós próprios Hoje vou ensinar de que forma Pode lidar com esses problemas Para que eles não ofertem tanto a sua vida Portanto fique desse lado porque vai ser muito bom Vou tê-lo aí a fazer-me companhia Vai ser muito agradável Mas antes disso quero lembrar que este programa existe para si Para ajudar a resolver aquilo que o preocupa Tem uma dúvida que não consegue resolver? Está preocupado? Gostava de saber o que eu tenho para lhe dizer? Então aproveita esta oportunidade e inscreva-se para falar comigo Vai ligar este número de sempre que eu lhe digo todos os dias Vamos lá Mais 351 Seguido de 21 167 167 E agora você quer ir ao tema do dia? Eu também Então vamos lá as muitas Vamos lá Hoje vou falar-lhe de um tema que abordo no meu novo livro 7 Passos para Mudar a Sua Vida A família é uma das maiores bênçãos que a vida nos dá É ou não é verdade? Você sente isso? Eu também Mas cada pessoa tem a sua personalidade E as suas características individuais E nem sempre é fácil manter a união na família Você sabe isso ou também sei Portanto às vezes até é muito, muito difícil A vida familiar apresenta-nos alguns dos maiores desafios da nossa vida Eu acho que estamos ambas de acordo Então eu vou ensinar como pode lidar com esses desafios E ter mais união familiar que é isso que você quer Olha, na minha opinião Em primeiro lugar Ame sempre Evite julgar Evite julgar porque as pessoas que estão connosco Elas têm os seus motivos Elas têm a sua razão Portanto evite julgar Tente compreender a perspectiva do outro Segundo lugar Sinta gratidão Sinta gratidão por cada membro da sua família Seja qual for a sua relação com ele Porque se está na sua vida é porque faz falta Em terceiro lugar Acima de tudo A chave para lidar com as questões relacionadas com a família É ter em conta que Presta atenção Tudo tem sempre e apenas a ver consigo Diga-me lá, é ou não é? Tudo tem a ver com como você vê as coisas Como você interpreta as situações É ou não é? Não somos responsáveis pelos pensamentos dos outros Pelas escolhas dos outros Pelas atitudes dos outros Não somos, pois não Não pode fazer com que eles mudem Mete isso na sua cabeça Você pode mudar Mas não pode fazer com que eles mudem Você só é responsável por si Todas as situações servem para o ajudar a si A tornar-se um ser mais forte Mais compreensivo Mais amoroso Passe a valorizar a solução E não o problema Pense o que eu posso fazer nesta situação Pense o que é que eu posso fazer nesta situação Como posso resolvê-la Pense disso O que preciso aceitar nesta relação O que é que me está a dizer esta relação O que preciso mudar em mim para melhorá-la Compreenda que os seus maiores desafios São os seus melhores mestres Deixe-se de dar tanta importância Àquilo que as outras pessoas pensam sobre si Àquilo que as outras pessoas dizem sobre si Está bem? Criamos a nossa vida com as nossas escolhas Você pode escolher a união e a harmonia familiar Se por exemplo Se você não alimentar uma briga Você não alimenta uma briga Pronto, ela termina É ou não é? E aceita as situações Liberte-se através do perdão Porque o perdão deixa-nos livres Para encarar a vida Para estarmos livres para amar Perdoa os outros E sobretudo, meu anjo lindo Perdoa-se a si Está bem? Você fez sempre o melhor que podia E sabia segundo as circunstâncias Se quer saber uma coisa Eu também vivia muito amargurada com o passado E as pessoas fizeram isto e fizeram aquilo E vivia a remoer nessas situações Mas eu fiz esta mudança de pensamento E a minha vida mudou também Experimente você fazer esta mudança Porque você vai sentir-se outra pessoa Leia este livro Sete passos para mudar a sua vida Porque vai mudar a sua vida Este livro é transversal Interessa às pessoas em todas as idades Especialmente a si Que está por volta dos 40 Que tem uma crise de identidade Que já passou Já tem 40 anos E pensa Meu Deus, daqui a 20 tenho 60 O que é que eu vou fazer da minha vida? Para você que tem tantas inquietações Leia este livro Este livro foi feito para todas as pessoas Que precisam e que querem evoluir Que querem mudar a sua vida Então eu ofereço-lhe com muito amor Sete passos para mudar a sua vida E agora vamos às provisões para hoje Bora lá Começamos com Aquário Está com o 9 de Paus Que o aconselha a ser forte nos momentos difíceis Ah, pois é, pois é Sempre quer ver o homem ou a mulher que existe aí Está bem? O número da sorte é o 31 Virgem Valete de Espadas Que lhe diz para estar vigilante E atento O número da sorte é o 1 Já Escorpião 4 de Ores Que anuncia uma boa fase Para desenvolver projetos Aproveite O número da sorte é o 4 E agora vou falar para os nativos de um signo Que é regido pelo Sol Sabe qual é? É Leão Claro está Está com o 8 de Espadas Que significa que alguém pode estar a ser injusto consigo Abra a pestana Veja o que se passa à sua volta O número da sorte é o 8 Peixes 7 de Copas Que anuncia momentos felizes e família Que alegria tão grande O número da sorte é o 43 Já ator com julgamento Que indica que está presente Está presente na sua vida Coisas muito boas E também está presente numa nova fase Aproveite O número da sorte é o 20 E agora Quero ir a uma consulta Eu quero Acho que já tem alguém à espera Vamos ver Olá, olá Será que eu já tenho alguém do outro lado? Olá, bom dia Bom dia Estou a falar com quem? Com a Vera Vera Muito bem Vera Que idade tem? Tem 38 38 E o seu signo? É Aquário Aquário Um signo de ar Muito bem E o que é que a Vera Quer da sua amiga Maria Helena Mais propriamente Do Tarot Ou da sua amiga Maria Helena Diga-me então O que é que gostava de saber? É uma grande dúvida É uma grande dúvida O meu pai Teve um filho Fora do casamento A minha mãe não que me deixou Conheceu Portanto A minha mãe agora neste Já faleceu Já faleceu há dois anos E eu gostaria muito Que lhe encontre este irmão A minha dúvida É se poderia procurá-lo Ah, vamos ver então Mas sempre isso presente No seu coração Na sua mente Não é? Que queria conhecer esse irmão Vamos então ver Se vai conhecer esse irmão Nós temos aqui sucesso Portanto Nas suas atitudes Que empreender Você está com um bocadinho De receio Está com um bocadinho De receio Não sabe o que é que vai encontrar Não é? Não Não sabe o que é que vai encontrar Por um lado quer Mas por outro lado tem receio Muito bem Vamos ver Vamos ver Nós temos aqui a realização Temos aqui sentimentos Temos aqui iniciativa E temos aqui o Sol Portanto temos aqui o Sol Que é uma carta muito, muito boa Minha querida É assim Vá Vá à procura Do seu irmão Porque vai encontrá-lo As coisas podem não ser Tão bonitas como você pensa Podem ser não tão bonitas como você pensa Mas vale a pena Portanto você Tem aqui três cartas Que alertam Para você não ir assim Muito Ai será Pronto Deixe correr Está bem Não fico com muitas expectativas Mas vai ser bom realmente Você encontrar o seu irmão E vai encontrá-lo Vai ser muito, muito bom para ambos Está bom? Ok Um beijinho muito grande Olha E vou-lhe mandar para si Que está com este problema Na sua vida Não é com esta dúvida Se há de ir Se não há de ir Conhecer o seu irmão Vou-lhe oferecer o livro Este livro que escrevi agora Que o título é Sete passos para mudar a sua vida Que vai ajudar a tomar esta decisão De uma forma mais serena Está bem? E a lidar também com outras situações da sua vida Este livro E neste livro eu partilho Aquilo que aprendi E que me tem ajudado a mim A acreditar Que é possível Tudo aquilo que eu desejo Desde que seja para o meu bem E para o bem superior De todas as pessoas envolvidas Para si também vai Com certeza fazer O mesmo serviço E o mesmo efeito Um beijinho muito grande E agora é tempo De voltar às previsões Voltamos para Sagitário Está com a Rainha de Ores Que anuncia sucesso profissional Parabéns O número da sorte é o 14 Já há Gémes com a Lua Que indica que a sua intuição está em alta Aproveite, aproveite Agora Capricórnio Rainha de Espadas Que significa que pode sentir-se mais melancólico Procure descontrair Vamos lá O número da sorte é o 9 E agora vou falar para um signo Que é regido pela Lua Qual será? Esse signo é caranguejo Está o cúdo pendurado Que indica alguns sacrifícios Mas a vida é assim Também temos que fazer sacrifícios Para alcançar os nossos objetivos O número da sorte é o 12 Muito bem Carneiro, dois de paus Que o aconselha a estar atento E a não perder as oportunidades O número da sorte é o 24 Agora balança com a torre Que lhe diz que pode ter de fazer Algumas mudanças na sua vida Mas lembre-se que a mudança é eterna Nada é estático Nada é permanente O número da sorte é o 16 E amanhã estou de volta Para mais um programa E vou falar sobre Harmonia no casamento Não perca Você quer ter harmonia Com a sua cara metade Amanhã tem que ver o programa E hoje para encontrar O seu ponto de equilíbrio Lembre-se que Você só é responsável por si Muda a sua maneira de reagir E vai ver como a sua vida muda Bastam alguns passos Para mudar a sua vida E neste caso Sete passos Pense nisto Música 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 Música